O que é o nome do seu Xalita? A produção da Laconga com o rei do Beirute. Ô, Jurandir, esse letreiro tá meio torto, né? Pega aquela escada e dá uma acertada nisso daí. Eu? A estrela do show? Consertando o letreiro? Ai, Jurandir, a estrela do show? Imagina o resto do elenco. E você faz batalho do quê? Jurandir, de odalisco ou de camelo? Faça o dono do harem, o Xalitão, que manda e desmanda no deserto. Bom, ainda temos vaga no elenco se as meninas quiserem se inscrever para o teste. Ô, Jurandir, deixa de papo furado e pega essa escada e acerta esse letreiro. Não posso. E se passar alguém da Globo? Ah, o Tom Cruise de Copacabana. Ai, olha. Minha mãe do céu! Fátima, o que é isso aí, Fátima? Como que é isso, Armani? Isso aqui é uma declaração de amor a você. Ah, Fátima, você não queria mandar um torpedinho, assim, um torpedinho no que isso? Não, um torpedinho não valia. Eu quero que todo mundo saiba, Armani, o quanto eu te amo. Fátima, todo mundo quem, Fátima? A minha mulher, Fátima? Os meus filhos? Não, claro que... Claro que não, Armani. Eu só ia usar aqui na rua. Ah, tá bom. Então tá certo. Eu queria usar na rua, então você vê de lá pra cá. Já usou, por favor. Agora, tira. Poxa. Nossa, eu achei que você ia gostar, que ia achar bonito. Tira, Fátima. Ah, você quer que eu tire? Eu vou tirar. Não, faço questão de tirar agora. Eu não quero usar isso aqui no camada, né? Não, Fátima. Faço questão de tirar. Pelo amor de Deus, você quer me matar de vergonha? Não, vergonha? Sabe quem tá com vergonha aqui, Armani? Esse alguém sou eu. E sabe de quem? De você. Desgraçado. Entrou. A Marisa vai te ajudar, tá? Enquanto a gente pega outros modelinhos pra você. Gente, eu não acredito que o seu Xalita vai sujar o nome dele naquela safadeza. Ué, que safadeza você tá falando, Flavinha? Como assim? Vocês não viram o cartaz do novo show da Laconga? Não tem safadeza nenhuma, Flavinha. O show é sobre a história de amor de seu Xalita e a esposa dele. É, ele quis fazer uma homenagem bonita à mulher que ele amou a vida inteira. Mas precisava ser numa boate de septise? Mas você queria o quê? Que ele fizesse um bolinho e cantasse parabéns? Não é todo homem, sabe, que tem a coragem de fazer uma declaração de amor pública sem a mulher que ele tanto ama. O Djalma já fez uma declaração dessas pra você? Fiz, na frente de um monte de gente. Quando que eu me lembro? No nosso casamento, no altar da igreja. Falei que a gente chamava na frente daquela gente toda. Você não lembra onde você tava lá? Lembro. E você disse que ia me fazer a mulher mais feliz do mundo. Eu cumpri o prometido. Gabarito. Poxa, no início eles até que se controlavam um pouco, mas agora ficam se beijando toda hora na frente da gente, sem cerimônia. Que chata. Eles só estavam se beijando. Todo mundo faz isso. Todo mundo não. Eu e o Armani, a gente não fica fazendo isso. Claro, né? Aonde já se viu o amante fazer a declaração de amor em público. Poxa, Soli, muito obrigada. Eu adoraria ter ido dormir sem essa. Mas não é verdade. Menina, já sabe do show que vai ter no boate? Seu Chalita, achei tão bonita a homenagem que o senhor vai fazer. Mas, ó, não gasta seu dinheiro todo com essa brincadeira, não, tá? Não, o Chalita não vai fazer economia. Salamita era a mulher mais brinziosa do mundo. Fazia a Chalita gemer sem sentido. Ai, nossa, coisa bonita isso. Desculpa, a Chalita tá tão emocionada, sabe? Mas, Salamita ia fazer 50 anos de casado com o Chalita agora. Hum, seu Chalita, não chora não, senão a gente vai chorar também. É, não chora não. Mas tem presentinho pras meninas, quer ver? Presentinho. Esse baú era de Salamita. Ela guardava as coisinhas dela aqui, sabe? Lembrancinha assim, bobagezinha de mulher assim, sabe? Presente de vocês. Nossa, o Chalita, o que que tem aí dentro? A Chalita não sabe. Nunca teve coragem de abrir. Ai, o que será que tem nesse baú, hein? Será que são joias? Pode tirar seu cavalinho da chuva. O máximo que a gente vai encontrar aqui é a dentadura da falecida. Abre. Nossa, que poeirada, cuidado, pode ter bicho aí, hein? Bicho morto, né, Fátima? Que ninguém abre isso aqui há uns 300 anos. Nossa, e essas cartas aqui? Por que será que a falecida guardou essas cartas? Cartas de amor. Olha. Olha essa foto aqui. Olha isso aqui, não é seu Chalita, novinho? Tá todo enrolado no pano, não dá pra ver. Mas é ele, não é? É seu Chalita. E a morena bonitona deve ser a falecida, né? Ah, agora a gente entende por que ele nunca esqueceu dela, né? Ih, pintou uma foto esquisita aqui. Quem é esse homem agarrando a falecida? Não é o seu Chalita. Não, peraí. Sueli, não vamos pensar o pior. Pode ser o irmão dela. Que irmão, Fátima? Beijando assim na boca, tá mais pra Ricardão. Meu Deus, será que é esse? Olha aqueles em Copacabana. Será que é esse beijoqueiro aqui o autor das cartas? Ai, meu pai, será que seu Chalita é um corno? Fátima de Santa falecida não tinha nada. Senhor Armando. É... É Armando. Eu sou o Siqueira, da agência de Telegramas Animados. Telegramas Animados. Se o assunto é amor, damos todos os recados. Sim, mas essa roupa de palhaço... É que me contrataram pra cantar parabéns pra um garotinho. Palhaço Siqueira, aquele que não gosta, de criança bagunceira. Mas eu também faço o He-Man, o Teletub, a Xuxa, o Ronaldinho Gaúcho. Não, é só, eu preciso fazer uma declaração de amor, mas é pública ainda. Chamou a pessoa certa, eu sou o melhor do ramo. O senhor vai querer uma declaração com serenata ou sem serenata? Aí depende do preço. Aceito cartão, cheque pra 30 dias, seu Armando. É Armani, tá? Eu já disse. Armani. Bom, eu vou fazer pro senhor um desconto especial com carro de som e os cambau. Eu faço duas declarações de amor pelo preço de uma. Beleza. Agora, essas duas declarações, assim, precisam ser pra mesma pessoa? Samei, 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 samei. Oi. Oi, Bia. Tá tudo bem, Girondi? Até agora estava. De agora em diante, só depende de você. Eu fiquei sabendo que você arrumou um papel lá no show da boate. Bia, eu estou trabalhando. Fala logo o que é que você quer. Eu quero entrar pra esse show. Fala com o diretor. Acho que você conhece ele. Ele é seu pai. Ele nunca vai me dar o papel da mulher do xalito. Você ainda quer o papel principal feminino. Você não é atriz. Nem você. Ô, Girondi, eu só quero subir um palco pra ficar do seu lado. Sabia que eu posso perder o emprego se eu encostar um dedo em você? Então encosta logo as duas mãos. Não rola, Bia. Você não gosta de mim? Gosto. Mas gosto mais do meu emprego. E aí mesmo? Tá? Ó, essa peça aqui, ó. Peraí aqui, ó. Essa peça tá aqui, tá? Vamos agilizar aí, pode perder o ensaio, hein? George. O que é isso ali? Eu preciso falar com você. É urgente? É urgentíssimo. O que que aconteceu? É que... É que... É que você vai ter que cancelar o show. Por quê? Porque a mulher do seu xalito não merece essa homenagem toda. Eu descobri que ela enganou o marido. O enganou tá enganado, né? E muito bem enganado, porque ele nem desconfiou. Não, mas eu não posso esconder uma coisa dessa do seu xalito? Me vai contar pra quê? Vai magoar o velho à toa. George! Eu não quero que ele banque o bobo. Eu adoro ele. Também adoro você. Ô, Vargas, dá fogo pra mim. Sabe quem ele queria pra fazer o papel da falecida no show? Você. Eu? Mas eu não sou atriz. Falei isso pra ele. Ele cismou que queria você. É mesmo? E se por acaso eu pensasse em fazer o papel da falecida, eu não ia ter que tirar a roupa no show? Claro que não. É uma história de amor. É uma história de uma dúltera. Não, ninguém sabe. A não ser que você conte, né? Eu não vou fazer isso. Depois o que é que eu vou dizer pro seu xalito? Vou cancelar o show, vou ter que explicar o porquê, né? Por que que você vai cancelar o show? Eu achei que você fosse contar. Acho melhor não magoar o seu xalito. Posso dizer então pra ele que você aceita fazer o show? E aí, contou pro Jorge o que a gente descobriu? Contei. E ele? Ele ficou chocado. Sim, mas ele vai suspender o show? Não, suspender, suspender não vai não. Como não? Sueli, eu não acredito que o Jorge vai deixar o seu xalito atorrar todas as economias dele pra homenagear uma vaca de uma mulher, uma traíra, que botava chifre na cabeça do coitado. Mas a gente não sabe se ela realmente botou chifre no seu xalito. Como não sabe? Sueli, e as cartas, meu amor? E as cartas de amor que a gente lê? E aquela foto com ela agarrando aquele ricardão? Mas, Fátima, a gente não pode condenar uma pessoa só porque ela teve um casinho fora do casamento. Casinho? Meu amor, aquela mulher, ela pulava cerca e era com os dois pés, Sueli. Você contaria pra mulher do Armani que ele tem um amante? Não, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Sueli. Não é não. É tudo uma coisa só. Peraí, Sueli. Você vai sair fantasiada de Dine Eugênio nesse carnaval? Tô parecida com a Sulamita falecida. Não, Sueli, você está a cara da Amy Winehouse. Fátima, Fátima. Opa. É isso, Sueli. Você está na área, né? Fala o seguinte, eu queria ter um particular com você lá fora. Pode ser? Eu só tenho coisas pra falar com você em particular em público, entendeu? Fátima, dá só um segundo de silêncio. Escuta o que eu tenho pra te dizer. O que é, Armani? Fala logo, eu tenho que voltar pro trabalho. Fátima. Fátima, só escuta. Meu amor, fui você. Você é meu Roberto, cara. Eu te amo, Clotilde. Ele falou o quê? Não, ele disse que eu te amo, Fátima. Não, ele falou Clotilde. Você falou Clotilde. Clotilde é o nome da senhora, sua esposa. Armani. Fátima, Fátima, você tá maluco? Você não tá escutando direito. Ele falou, eu te amo, Fátima. Ele disse bem assim, eu te amo, Fátima. Ah, você contratou esse carro aí pra quem? Pra mim ou pra sua esposa? Fátima, foi... Olha só, eu vou ter que ser sincero com você, Fátima, porque eu não suporto mentiras. Eu não suportaria uma vida de mentiras, entendeu? Eu contratei o pacote Double Love. Double o quê? É Double Love, Fátima. Significa que são dois telegramas de amor animados pelo preço de um, entendeu? Mas um foi pra você, Fafá, o outro foi pra minha esposa. Tino! Ah, Fátima, que é isso? Não, cretino, cretino, esse infeliz aí que deve ter trocado meu endereço. Ai... Pera aí. Ele deve estar indo pra minha casa. Ele vai chamar minha mulher de Fátima. Armani, você volta aqui pra apanhar. Fátima, é o seguinte, amanhã eu voto, você me bate, hoje eu vou apanhar em casa. Pera aí! Pera aí! Que carinha é essa? Carinha de otária. Você acredita que o jornaleiro me perguntou como é que hoje meus filhos me chamou de Clotilde? A rua inteira rindo de mim. Amanhã todo mundo esquece. Vamos pra casa. Não, não é? Meninas! Escuta. Eu não posso saber quem deu essa foto aqui pra vocês. Djalma, você mexeu nesse baú? Você não podia ter feito isso, Djalma. Vocês viram essa foto? Mas é, não é? A gente viu aí a vaca da falecida traindo o seu xalita. Só que ninguém pode saber que o seu xalita foi corneado não, hein? Porque esse cara aí da foto, esse canalha que tá agarrando a falecida, é o tal do Ricardão. Esse canalha é meu pai. Seu pai botou o chifre no seu xalita? Não, mas peraí, peraí. Tô confusa aqui. O pai do Djalma, ele não era... Picha? Mas agora a fama dele vai ser outra. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meninas, abriram o baú de falecida? Não. Abrimos sim. Quer dizer, abrimos um pouco. Mas foi como se não tivesse aberto, entendeu, seu xalita? Não, xalita não tá entendendo. Mas tinha que dentro de baú de falecida? Nada de importante. Coisas assim, de mulher. Exatamente. Você sabe como é, né? Coisas de mulher, que é... É. Batons, brincos, cartas. Não, cartas? Não tinha cartas. Não, tinha uma conta de luz, mas carta não tinha. Nem fotos. Fotos também, não. E a quem, então, deu? Seu xalita, sei lá, não é? O senhor faz cada pergunta. Exatamente, com licença. Bom dia, seu xalita. O cheque voltou. É, foi eu que mandei voltar. Você assustou o cheque? Eu não fiz o serviço. O serviço de porco. Foi isso que você fez. Olha aqui, ô, senhor Armando. Armani! Armani! Desculpa, eu só troquei o nome. Pois é, só que além de trocar o meu nome, você trocou o nome da minha patroa pelo nome da minha amante. Entendeu? Você queimou o meu filme com as duas. Deve ter tido algum problema na ficha ali. Ah, mas o problema até foi com a minha coluna. Você sabe onde é que eu passei a noite? Não, não sei não, senhor. Aqui, ó. Foi aqui, ó, atrás desse balcão. Foi aqui que eu passei a noite, tá? A patroa disse que eu só volto pra casa quando eu explicar pra ela quem é a Fátima. Agora você me diga, o que que eu vou responder pra minha patroa? É, também não sei não, senhor. Ah, não sabe? Então vamos combinar o seguinte. Você vai pra casa e vai pensar. Quando você souber, você volta aqui e me diz e eu te dou um cheque novo. Ah, ô, senhor Armando. Hermane! O meu nome é Hermane! Pato de Jalma! De Jalma, não, eu não vou deixar você jogar o retrato do seu pai no lixo outra vez! O pai é meu, o retrato é meu. Eu jogo onde eu quiser e vou jogar no lixo. Ah, ele era gay, mas e daí? Ele não era gay. A história é essa. Ele era gay, sim. Gaysaço, todo mundo sabe. O papai era macho e era macho predador. Inclusive eu descobri que ele passou um rodo na mulher do seu xalita. A falecida? É, tem provas documentais. O velho de Jalma gostava de comida árabe. Mas todo mundo espalhou que ele era bichona. Todos estavam enganados. Tuve, tuve, eu acho que você devia contar isso pras pessoas. Essa gente precisa saber que meu sogro não era boiola. Ai, o seu xalita, ele não pode saber jamais de uma coisa dessa. Você tá louca? Cadeiras guibas da mesa dois, serviço muito devagar e no restaurante. Cações muito apreguizosas. Geraldo, o que é isso? Geraldo, o que é isso? Geraldo, o que é chalita? Só no boate. Lá, na show, fazendo babel de chalita. Aqui, você é caçoso. Vai lá pro cozinhar e aburcar os pratos, vai. É buscar as bratos. O xalita genérico tá querendo ser melhor e original, mano. A original. O xalita não tem sotaque, não. Você veio ver seu pai, ele está lá na boate. Eu tô procurando seu outro patrão. O que você quer com o seu xalita? Eu quero o papel da esposa dele. Desiste, ele já convidou a Sueli. Mas vai desconvidar. É ruim dele fazer isso com a Sueli, hein? Meu pai vai me colocar no lugar da Sueli, sim. Se ele não colocar, eu falo pro seu xalita que a falecida botou um partífero, né? Partífero? Que papo bravo é esse, garoto? Jala, minha filha. Tchau, minha filha. Boa noite. Fatima, deixa meu prato no micro-ondas que hoje eu tenho ensaio. Um ensaio virou artista, é? Vem cá, vai ter coragem de ficar peladona aí no palco? Claro que não. Tem certeza? Você sabe que artista é tudo tarado, né? Se te chamarem pra fazer o tal teste do sofá, pelo amor de Deus, Sueli, você diz não. Como é que é esse teste do sofá? Ah, nunca vou falar, não? Não tem problema, minha filha. É um conselho que eu te dou. Se te chamarem, você não aceita. Mensagem de Armani para Fátima. Perder você é viver sem destino. Um carro quebrado, batendo pino. Vou gritar do Meier até Copacabana. Fafá, volta por Armani, que realmente te ama. Não adianta não, Armani. Não adianta mandar carro de som, mandar avião, mandar até o Papa pedir por você, porque eu não vou te perdoar. Fafá, perdoa logo o seu amante. Eu sei que ele é mentiroso e ignorante, mas se você não desculpar o cretino, não vai me pagar. Fafá, perdoa logo o Fátima. Perdoa ele, perdoa. Fafá, me perdoa. Fafá, me perdoa, Fafá, me perdoa. Armani. O palhaço matou o Armani. Ai, meu pai. Armani, meu Deus. Armani, fala comigo. Armani. Armani, ele está sofrendo. Seu monstro. Armani. Fala comigo, Armani. Fala comigo. Será que eu morri? Eu estou vendo um anjo. Para de ser cafona, Armani. Ai, que medo. Ai, que medo. Sulamita foi prometida para a Xalita, mas eles nunca se viram. Essa cena é o primeiro encontro deles. A Xalita vê a Sulamita e fica louco por aquela mulher linda. Espera aí, mas esse beijo não estava no script. Eu improvisei. Olha, não é má ideia, não, hein? Olha aí. Ô, Jorge, aí. Xalita e Sulamita acabaram de se conhecer. Não podia ser só um aperto de mão? Eu acho melhor um beijo. Ele vê ela, ela vê ele e... Tchau. Jana! Ué? O que está acontecendo aqui? Calma. Eu estou calma. Mas eu não. Eu posso explicar. Explicar o quê? Que você perdeu o seu papel para uma garota mais nova. No caso, eu. Ah, tá. Sueli. Sueli! Djalma, a Vumbona! Precisa me esperar. Eu não vou direto para casa. Vai aonde? Não, bebê. Eu vou afogar no álcool a decepção que eu tive com meu pai. Que isso? Você nunca foi de bebê? Surpresa. Eu também fiquei surpreso quando descobri que meu pai era um canalha. Duve, duve. Você está sendo rigoroso demais com seu pai. Se eu tivesse um caso com a mulher do seu Xalita, você ia continuar a me respeitar. Ô, Djalma, a dona Sulamita morreu há séculos. Nenhum centro espírita você conseguiria ter um caso com ela. E se eu tivesse um caso com a mulher de um amigo meu? Que amigo? Você não tem amigos. Se eu tivesse um caso com a mulher de qualquer um, você ia achar que eu era o quê? Um canalha. Vamos, espera para jantar. Minha filha forçou uma barra para entrar nesse show. Eu estava só fazendo teste com ela. Aí ela ameaçou contar para o seu Xalita que ele foi traído pela esposa. Jorge, você contou para alguém que a mulher do seu Xalita traía ele? É claro que não, né? Então como é que a sua filha sabe? Era segredo. Não deve mais ser. Deve ter alguém por aí falando mais do que devia. Deus do céu, se isso chega no seu Xalita. Vamos lá para dentro, vai. Vamos, eu falo com a Bia. Ó, o papel é seu. Vamos. Não, não vou. Não quero. Para quê? Não quero ficar beijando o ex-marido daquele jeito, não. Essa vida de artista não é para mim. Claro que é. Você leva o maior jeito. Quem leva o maior jeito é a tua filha, viu? O beijão que ela está chupando o jurandir. Está com ciúmes? Ah, não seja bobo. Você sabe beijar daquele jeito? O quê? Quer ver? O senhor Xalita, o senhor viu uma assombração, ué? Xalita viu esposa falecida beijando outro homem. Eu também vi. Aqui. Eu também estou me sentindo tão traído quanto o senhor. Espera aí. Xalita foi traída? Não foi. Meu pai nunca podia ter feito o que ele fez com o senhor. Nunca. Não está entendendo o que Dajalma está falando. Ela podia ter colocado o chifre no senhor. O quê? Babai de Dajalma fez crel e esposa falecida de Xalita? Eu não vou falar nesses termos, também não precisa. Meu Deus! O arém de seu Xalita já está saindo de cartaz? Sem patrocínio não tem show, né? Por que você não faz o show do arém do pai do Dajalma? Aí você vai ler na loja de noiva e pede um patrocínio. Lembrico, o seu Xalita vai demorar para se recuperar da traição do amigo. E você? Eu? Eu o quê? Tem alguém me botando o chifre aqui na rua? Não, claro que não. Eu estou perguntando como é que você vai fazer para montar outro show. A Bia teve uma ideia. Como é que é? A Bia, sua filha? Ah, que bonito isso. Quer dizer que agora o Lacom, com a bote de striptease, foi entregue à direção de uma criança. Mas a Bia tem boas ideias. Tirando a ideia de vir morar com o pai... É, essa não foi uma boa ideia. Uau! Matinê das mulheres! Nossa, não sei nem do que se trata, mas pode guardar o ingresso para mim, hein? Homem fazendo striptease para mulheres. Epa! Você não me falou que era isso, Bia. Relaxa, vai ser uma coisa de bom gosto. Bom gosto com jurandia? Duvido. Como astro do show jurandia, estou vendendo meu ingresso agora. Quem quiser... Essa parada eu não faço, não, Bia. Se você não fizer, eu falo para o meu pai te demitir. Não, não me mete nessa história. Vamos trabalhar? Ah, é, Bia. Eu não vou vestir uma tanguinha e ficar rebolando em cima desse palco, não? Vai, espalhaçada, de mentira? Você vai fazer com o pai, sim. Ah, não, porque desse jeito não vai dar certo. Bom dia, seu Armando. É Armane? Você não vai aprender nunca, não? O meu nome é Armane. Ah, é? Então, o que foi que eu falei, hein? Você disse Armando. Aliás, o que você quer na minha loja, hein? Você pode procurar outro circo, porque eu não quero mais o teu serviço. Bom, eu trouxe a conta, hein? Que palhaçada é essa, rapaz? Eu já te paguei. Não, o senhor me deve o conserto do carro. Conserto? Quem deveria me pagar? Aqui era você, rapaz, que eu podia ter sido atropelado. Bom, eu te peço desculpas. Você não tem noção, rapaz, do trabalho que dá, entendeu? Você administrar duas mulheres. E eu quase que perco as duas ao mesmo tempo por sua causa. E eu te peço desculpas por isso também. Ah, tá certo. Então, então tá o seguinte, eu não deveria não, mas eu vou te desculpar. Beleza. Beleza, agora você me dá licença que eu vou voltar ao meu serviço. Ah, claro, a gente só precisa acertar esse detalhezinho, né? Que detalhezinho, rapaz? Que mané detalhezinho, rapaz? Isso me deve o conserto e o carro. Por que você tá me achando com cara de palhaço? Oi, seu Chalita. Oi, seu Chalita. Oi. Dajalma. Seu Chalita. Eu achei que o senhor nunca mais ia pôr os pés aqui na loja. Dajalma, não tem culpa que aconteceu entre meus boza e seu babai? A gente não tinha nada que ter mexido naquele baú, seu Chalita. Chalita pensava que o babai dele era bichona. Não, mas nós também. Imagina, ele enganou todo mundo. É claro que o senhor foi o mais enganado de longe. É, mas Chalita agora quer esquecer o basado? Quer esquecer o basado, mas foi lá na lata de lixo catar o retrato. É que foto de Dajalma criança e Chalita não pode ficar na lixa assim. É, Chalita tirou o babai de Dajalma. Eu vou botar de novo essa foto na parede. Qual é, Armani? Isso, Eli, tá na área, né? Fazendo plantão, esperando a namorada? Não, eu tô só querendo mostrar uma coisa pra mulher da minha vida. Não vai ser outra daquelas suas bobagens não, né, Armani? Fala, que isso? Eu chego aqui com meu coração repleto de amor e você me recebe com quatro pedras na mão. Ah, desculpa, vai, tô com fome. Mulher com fome é o cão. Não, peraí, eu não quero atrapalhar o almoço com você, não, eu vou atrapalhar. Eu só queria mostrar uma coisinha mesmo pra você, entendeu, Fala? Não, Armani, isso é a coisinha que eu tô pensando, a Fátima já tá cansada de ver. O que é isso, Eli? É você? Vai, mostra, cadê a sua coisinha pra eu ver? Vai, dá uma reparadinha na minha importadora, vai lá, olha. Hum? Hein? O quê? Onde é que está o óleo, Armani? Eu não tô conseguindo ver nada. Eu vou dar uma dica, vou dar uma dica, peraí, vou dar uma dica pra vocês. Presta atenção aqui no seguinte, dá uma olhada no nome da minha loja. Hum? Armani? Hum, o que é? O que é? Você botou o meu nome na sua loja? Isso é pra todo mundo ficar sabendo, Fala. Inclusive a Sueli é testemunho o quanto eu te venero, entendeu? Venera a Fátima, venera a Nossa Senhora de Fátima. O que você tá falando isso? O que foi? Não, peraí, peraí, Armani. A Sueli quer me quebrar, né, Su? É aí, Fala. É aí, Fala. Ai, Armani, você não tem vergonha na cara? Deixa eu te falar uma coisa, Fala. O que eu botei isso aí? Esse nome que tá aí da Nossa Senhora? É só um despiche, entendeu, Sueli? Na verdade, eu te juro que eu fiz só pra você. Entendeu? Eu amei. É, Fala. Eu amei, meu amor. Nossa Senhora de Fátima também deve ter gostado, né? Amém. Amém. Ó, mas depois desse tempo, eu vou mandar uma vela pra Nossa Senhora de Fátima pra eu garantear o inferno, por sua causa. Ah, se você for pro inferno, tá? Eu vou junto aqui, vai encapeitar o cabelo. Se a Chalita, manda aqui um garçom ligeiro pra gente, pra fazer o nosso pedido. Responde, tenho ódio. Tem morro de amor por ali. Hoje estamos juntinhos Amanhã me te empurro Alô, bobeiro! Vamos pegar o galoteiro! Ele só faz a chate de segundo! Armani é picareta pela saco vagabundo! Que hora de me sutar, esse palhaço acerta meu nome. Um, um, um! Armani é 171! Um, um, um! Armani é 171! Um, 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 um! Vamos pegar o galoteiro! É onde eu desejo, é sonho e tenor Um casal que se ama até mesmo na cama